Música Voltei, já tô na área com o segundo tempo do nosso esporte capixaba O programa que tem a responsabilidade, o compromisso de valorizar o esporte amador E o futebol profissional da nossa terra Vamos falar um pouquinho agora de um charme de elegância, de beleza E acima de tudo, de muita saúde, de superação da Valesca Rocha, Bueri Vou falar aqui, o Zé vai pirar ali atrás Da tonicidade nos músculos da leoa Valesca Rocha Repita, repita Tonicidade no músculo, quer dizer, músculos fortes, ela que é recordista mundial A Valesca ontem lançou, veja as fotos, o livro dela Quando o Leão Ruge Ferreira A história de superação de Valesca Rocha, a nossa leoa Ela que teve problemas sérios de saúde, saiu da UTI para ser mais uma vez campeã mundial Lançou o seu livro, conta toda a sua história E aqui o nosso fraterno abraço, o nosso respeito A uma mulher de muita fibra Essa luta e corre atrás, Ferreira Agora, tonicidade não pode faltar Eu vou te contar, esse programa é cultura mesmo, viu? Jorge Bueri, esse toca de primeira Mapo Laporte, domina no peito, sai pro jogo Copa da Paz Copa da Paz, literalmente bombando Quero mandar um abraço para o vereador Kleber Félix Para o Rudi Eres, para o Pedro Pontes, para o Rony Toda a organização lá da Copa da Paz Resultados dos jogos de segunda-feira Zé da bola, Ferreira Neto 1 Cosmo com K 0 Manchester 1 Palermo 1 Esse houve um empate Resultados dos jogos de ontem à noite 15 de novembro Destaque para Rodriguinho 6 Entre amigos 1 E também Atleticana 0 Alegrense 0 Ferreira Neto Os jogos de hoje A gente cobre tudo Vamos então ao resultado Os jogos de hoje Fluminensinho e Trevo Às 19 horas e 15 minutos E às 21 horas Estrelinha e Grêmio do Forte É a Copa da Paz bombando Olha que recado bacana que eu tenho Do Banestes O Banco do Estado do Espírito Santo Hoje em dia a pergunta que eu mais escuto é Como? Vem um e pergunta Como abrir um negócio? O outro Como trocar de carro? Como eu consigo uma casa própria? A dica é o Banestes Você já sabe Procura o Banestes O seu crédito Tá no Banestes Pessoal Hoje em dia a pergunta que a gente mais escuta é Como? Como abrir um novo negócio? Como dar entrada em um apartamento? Trocar de carro, gente Como? Parece complicado, né? Mas não é O Banestes tem as melhores soluções de crédito pra você Aqui tem empréstimo pra veículo Pra imóveis E até empréstimo no app E ainda tem empréstimo consignado Pra gente crescer junto 12 anos já foi convocado pra seleção capixaba sub-15 de basquete Então é um garoto que está mostrando talento desde muito cedo, Ferreira Olha esse menino aí Hoje participaremos na sede da Federação, a Casa do Futebol Capixaba De uma audiência pública que vai indicar o árbitro Que vai dirigir a primeira partida entre o Vitória e o Real Noroeste O que você tem feito para cuidar da sua saúde e da saúde até dos seus vizinhos? E você, já virou algumas garrafas? Já colocou areia nos vasos de plantas? Todos esses lugares acumulam água parada como caixa d'água, calhas, pneus, lajes e muitos outros São criadores do mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue, a chikugunha e a zika É doenças graves que causam dores, sofrimento e podem até matar Você é responsável por eliminar focos de água parada na sua casa Alertar seus vizinhos, avisar a prefeitura sobre lugares abandonados E ajudar o trabalho dos agentes de saúde Além disso, faça o combate no seu local de trabalho Só assim conseguiremos evitar mais vítimas O maior desafio nesta guerra não é água parada É você ficar parado Porque todo dia é dia de eliminar o foco do mosquito Aedes aegypti E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja sua família Saiba mais em saúde.gov.br barra combate Aedes Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil Rapaziada, vamos voltar a falar um pouquinho dessa primeira partida da grande decisão da Copa Espírito Santo Tem um detalhe que é fundamental Quer dizer que o torcedor do Real Noroeste, que for com a camisa do Real, paga metade Ou seja, R$ 20,00, porque a inteira é R$ 40,00 na porte É isso aí, uma promoção que a diretoria do Vitória está fazendo Acho importante É um jogo sem clima de rivalidade, extracampo Eu acho legal isso aí, os jogadores estão voltados para o futebol E que vença o melhor, Ferreira Neto Que vença aquele que merecer Jorge Bueri, Jorge Bueri, está confirmado o jogo para as 4 da tarde 4 da tarde, sábado Ferreira, aqui um exercício Hipoteticamente, por exemplo Se os outros torcedores, todos os outros torcedores Pudessem colocar a camisa do seu time E pagarem meia no estádio Por exemplo, para quem torceria o torcedor do Rio Branco Nesse confronto Vitória e Real? Para o Real Noroeste? Difícil Ou para o Vitória? Jamais, né? Jamais O torcedor do Serra, você torceria para quem? Para o Real ou para o Vitória? Hipoteticamente, tá gente? Hipoteticamente Descordando ao meu amigo Jorge Bueri Acredito que o torcedor do Rio Branco não vá torcer para o Vitória, não Agora, o torcedor do Serra sim Vai torcer para o Vitória, que foi eliminado pelo Real Noroeste Essa é a minha opinião Uma espécie de vingancinha, né? Aquelas coisinhas de ficar... Eu concordo com você na porte De ficar falando no estádio O maior patrimônio do Rio Branco é a sua torcida, hein? Não faça feio Ô gente, olha aí Vou te contar uma coisa Quem tem habilidade, tem É aquela história Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Preste atenção nesta habilidade O apelido dele é Veinho Veinho, olha a habilidade ali, sabe? Onde, Bueri? Ali na estátua do Bellini No estádio Mário Filho No templo sagrado do futebol mundial Olha a categoria desse senhor Jorge Bueri Bellini, grande capitão de 58 na Suécia Grande capitão do Brasil Um lugar sagrado, né? Fejeira ali, passam os grandes atletas A imprensa passa às vezes para ir para o Portão 18 Mudou muita coisa no entorno do Maracanã E os artistas da bola se exibem ali com a bênção do Bellini E tinha muita, olha, o pessoal dizendo ali Que ele é melhor do que o Neymar Mais habilidade Melhor que o Eto'o também, né? Também, e por que não? Tá certo, Jorge Bueri? É, e tem uma vinhetinha que diz o seguinte Vambora, vambora Chegou a hora Vambora, vambora Você que adora o rádio, Bueri Isso aí é o que é band? Isso é jovem pan Jovem pan Jovem pan Bueri, o seu destaque final Ferreira, amanhã traremos mais uma rodada das quartas de final da Copa das Comunidades Dois times já estão classificados para as semifinais Vamos conhecer mais dois semifinalistas Destaque final vem dele, Márcio Laporte Que vença o melhor Vitória, Real Noroeste, o futebol capixaba Todos num só coração, todos num só dilema Avante futebol capixaba Viva o esporte Você que é telespectador da TV capixaba Principalmente no programa Esporte capixaba tem a carteirinha de bem com a vida Obrigado pelo carinho da sua audiência Uma ótima quarta-feira E até amanhã, se Deus quiser